A equipe do GAP do 25º Batalhão em Patrulhamento recebeu a informação de que estaria acontecendo um roubo à mão armada na região do bairro Jardim Adorado, em Varzegrande. A vítima estaria sendo sequestrada e levada para o bairro próximo, que é o bairro da Manga, para ser amarrado no matagal da região. Após receber a informação de que estaria ocorrendo um roubo à mão armada e de que a vítima estaria sendo sequestrada e levada para o bairro Manga, deslocou até o bairro para tentar localizar esses suspeitos e essa possível vítima. E nas proximidades da torre do bairro Manga, torre de celular, foi visto os suspeitos e a vítima sendo levada para o matagal, que de imediato foi tentada uma abordagem. E diante disso, os suspeitos saíram se evadindo pelo matagal, pulando muros, telhados. Após diversas tentativas de abordagem, os indivíduos correram pelo telhado, cortando armas de fogo, onde foi necessário realizar o disparo de armas de fogo. E após conseguir lograr êxito em deter os suspeitos em um terreno baldio, conseguimos também localizar as duas armas de fogo localizadas no telhado de uma residência e mais o veículo da vítima, recuperar a vítima ainda com vida e também alguns materiais da vítima. Os homens foram conduzidos para o CISC de Varzagrande e entregues ao delegado de plantão. As imagens é dele, Paulo Osama, apoio técnico de João Vieira, Kaique Alves, para a TV Cidade Verde. Atenção do CISC de Varzagrande Atenção do CISC de Varzagrande Atenção do CISC de Varzagrande